E aí, pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter's Mystery Hogwarts e bora lá então que dar início a mais um vídeo, né, que dessa vez saiu aqui então o capítulo 50 aqui da história principal, né, de Hogwarts Mystery, que antes da gente começar aqui então o vídeo, né, se você curte o conteúdo do canal, né, ajude o canal, põe ele curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nos seus sociais que ajuda imensamente no canal. E bora lá então, né, cima das enrolações, começar esse capítulo, né, depois de um tempo aí, né, não foi muito tempo na verdade, acho que foi ano passado, a piada, né, a piada pronta. Vai isso, vambora, momento decisivo. Você acha que a amuleta que seu pai carrega pode ser amaldiçoado? Seu pai sabe disso? Conseguirá você convencer o Jacob? Será? Um monte de será-se, né, se a gente consegue. Conte para o Jacob tudo o que você descobriu até agora. Atualize o Jacob na margem do lago. Tá, nossa, ele já tá aqui já. Jacob, que bom que você veio, tenho muito a te contar. Sua carta dizia que você andou pesquisando sobre Dai Ryusaki. É isso mesmo, ou me chamou aqui só pra me dar mais um sermão sobre como o papai está me manipulando? Não, eu quero te mostrar tudo o que sei sobre Ryusaki. Pois bem, onde você fez sua pesquisa? No Ministério da Magia, os arquivos têm um mundo de informação. No Ministério? Ah lá, ele já tá meio suspeito assim, ahn, falou de Ministério. Espere só até você ouvir o que eu descobri. Vamos lá. Atualize o Jacob, três estrelas pra passar, três horas de duração. E beleza, temos aqui então de atualizar o Jacob, bora lá então, continuando. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você acha que o papai está sob uma maldição porque tem um amuleto que pode acidentalmente ter sido amaldiçoado por Ryusaki? Exatamente. Descobre que objetos podem ser amaldiçoados em momentos de emoção intensa. Eu diria que morrer quando você é totalmente inocente é algo bem intenso, não concorda? Papai pode estar amaldiçoado. A palavra-chave aí é pode, Pintzeloy. Mas pra ser sincero, não acho que está. Ele continua sendo exatamente como sempre foi. É isso que ele quer que você pense, basicamente. Acho que, talvez, você esteja apenas procurando uma razão pra fazer o papai parecer o vilão por ser o líder da R. Não, pior que não. Dessa vez não. Não, não estou procurando uma razão nenhuma, Jacob. É mesmo? Por que você estava estudando sobre o Ryusaki? Porque quero ter todas as informações que puder. Às vezes sinto que o papai não está nos contando tudo. Como é que eu vou tomar uma decisão sem ter todas as informações? É, faz sentido. Desculpe ter tirado conclusões precipitadas. É que eu sinto como se todo mundo quisesse sujar a imagem do papai. Escuta, acho que a gente pode esclarecer tudo isso se conversarmos com o papai sobre o que você descobriu. Por que ele demitiria estar amaldiçoado? Você disse que é possível sentir a magia das trevas e objetos amaldiçoados, não disse? Então basta pedir pra dar uma olhada no amuleto. Garanto que o papai não vai ligar. É, faz sentido. Eu vou com você e também dou uma avaliada no amuleto. Duas pessoas fazendo isso é melhor do que uma, né? Mano, isso está muito estranho, velho. Agora o Jacobi é outra pessoa, né? Está tudo bem. Vamos logo então. Não quero perder tempo. Especialmente se o papai estiver amaldiçoado. Ok. Então vamos lá. Encontrar com o peregrino. Encontre-se com seu pai. Já já estarei com você, Fintzeloy. Tá, não é já já, né? Temos três horas de espera. Conte sua teoria pra ele. Encontre-se com seu pai nos três vassouras. E ok, né? Temos aqui então três horas de espera. Enquanto a gente espera esse tempo, bora lá então pras nossas lições, né? Bora começar aqui então com a aula de estudo dos trouxas. Olá turma, mostra a expressar como estou animado para a aula de hoje. Vamos explorar uma verdadeira maravilha da engenhosidade trouxa, o voo. Apertem os cintos, pois a imaginação de vocês está prestes a decolar. Nossa senhora, essas frases. Os trouxas já criaram inúmeras formas de desafiar a gravidade. A concentração é uma habilidade crucial para pilotos, sejam eles trouxas ou bruxos. Analisar o livro. Consultem seus livros para mais invenções miraculosas dos trouxas. Vamos ver se vocês conseguem fazer uma redação sobre o voo rapidinho. Vai ser divertido. Admirar a engenhosidade dos trouxas. A cantidade dos trouxas é realmente admirável. Deem uma olhada nessas peças trouxas. Memorizar objetos. Aproveitem para reanalisar esses artefatos trouxas incríveis. Vamos jogar cartas enquanto o Cicander não está olhando. Analisar os artefatos. Observe esses modelos em escala para compreender as maravilhas do voo trouxa. Agora que vocês estão familiarizados com esses artefatos, é hora de testar seu conhecimento. O que vai fazer? Vai só mexer no avião? No brinquedo? Na réplica de um avião? É, parece que é isso mesmo. E ok, terminamos aqui então a aula de estudo dos trouxas e aprendemos sobre voo. Imagina se eles soubessem que hoje em dia existe até aviãozinho que você consegue pilotar por controle. Tipo, não precisa nem mexer. Eles iam ficar loucos, né? Os bruxos. E ok, bora lá então continuar nossa história. Já já atenderei você, querido. Quer trocar de lugar? Eu darei a não escutar mais um caso do Bilton Bumes para variar. Permitam-me encantar a todos com a história do frisbee deitado assombrado. Aconteceu na semana passada. Com certeza aconteceu. Aconteceu sim, ô Bilton. Tá, chegamos. Fim do Eloy. Então você queria me ver porque acha que eu fui amaldiçoado por um amuleto? Como você sabe? Pera, como assim? O Jacob contou? Ô Jacob. Eu mencionei sua preocupação sobre ele ter amaldiçoado a sua mensagem. Tá, que bom. Que bom que você tá falando isso daí, né? Bom saber. Obrigado pela sinceridade, Jacob. De nada. Eu achei que o papai merecia saber porque queríamos encontrar com ele. E eu agradeço o aviso. Como você já sabe do que se trata, vou apenas explicar minha teoria. Objetos podem ser acidentalmente amaldiçoados quando um bruxo ou bruxa passa por um momento de emoção intensa. Todas as pistas indicam que esse amuleto foi amaldiçoado quando o Ryusaki morreu. Às vezes, você se refere ao pergaminho das trevas de Ryusaki como o seu. É como se estivesse fora de si. Isso é verdade? Não tem como você falar aqui, não. Ué. O que é isso? Estão rindo porque... O amuleto não é amaldiçoado, Finsaloy. Duvido. Deixa eu ver. Escute. Vou te contar como conseguiu o amuleto. Tá. Vamos ver. Escute a história do seu pai. Se gostarás, para passar a 3 horas de duração. E ok, terminamos aqui então de escutar a história do nosso pai. Bora lá então, continuando. Qual é a história? Agora eu tô curioso pra saber. Eu examino cada artefato que eu descubro com muito cuidado. Testo para todo tipo de maldade. Isso inclui maldições, Finsaloy. E o que que impede da gente pensar que você não tirou a maldição ou pegou algum falso pra mostrar pra gente porque o Jacob já contou pra você, né? Eu carrego esse amuleto porque foi o meu primeiro artefato do Ryusaki que eu encontrei. Então é como uma lembrança? Exatamente. Não sei bem onde você se informou, mas eu sei mais sobre o Ryusaki e seus artefatos que a maioria dos bruxos. Esse amuleto não é amaldiçoado. Veja você mesmo. Eu juro que é perfeitamente seguro. Olha, não é que ele tá mexendo mesmo? Viu, Finsaloy? Eu te falei. É só um velho amuleto. Papai não está amaldiçoado. Deixa eu ver isso. Vamos ver com as nossas próprias mãos, não é mesmo? Tem razão. Eu não senti nada. Só um pouco gelado. Puts. Mas eu ainda acho que tem alguma coisa, véi. É o metal, Pipe. Se esse amuleto fosse realmente amaldiçoado, eu jamais o seguraria. Ainda mais com duas crianças por perto. Eu jamais colocaria vocês dois em perigo. Fico feliz que tenhamos falado disso. Especialmente se estava te incomodando tanto. Obrigado por ter conversado comigo. É claro, é importante que a família esteja em sintonia. Como, digamos, conta-se juntar a R. Essa história de novo, não. Você não quer que sejamos uma família? O seu irmão já voltou. É uma organização totalmente diferente sem a Rick e Pique. Isso é tudo que eu vou dizer sobre o assunto por hoje. Volte para a escola e pense a respeito. Mano. Eu não consigo ainda. Não consigo, véi. Vá para o salão principal. Estamos todos esperando por você no salão principal. Fale com seus amigos sobre Jacob. Vá para o salão principal no salão principal. Alguém viu o canino? Ele fugiu de novo. Oh, canino. Pelo amor de Deus. Para de fugir. Talvez eu me envolvam no ativismo vampiresco depois da escola. Pera, quê? O que é isso? A esmenda vai se formar. Com quem eu vou poder andar no ano que vem? Nossa, é verdade, né? Vão ficar isolado o pessoal que não vai se formar, né? No caso. Alguém mais sentindo o iminente fim de ano letivo e surtando? Ai, nem fala disso, Tulipa. Temendo a graduação e os niens. Eu estou sonhando com isso todas as noites. E até nos meus sonhos eles me estressam. É por isso que eu vim sonhando que um caldeirão me persegue? Quê? Você está batido, Fitzlaia X. Só estou preocupado. É por causa do seu pai, né? Mais ou menos. É o Jacob. Ele se juntou a R de novo. O quê? Por quê? Não sei ao certo. Francamente, não perguntei ao Jacob por que ele voltou para R. Eu estava perplexo demais para pensar nisso. Deve haver um motivo. E certamente podemos descobrir juntos qual é. Então, vamos pensar. Precisamos saber por que o Jacob voltou para R. E ok, então. Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Cinco pessoas pensando melhor do que uma só, né? Debata a volta de Jacob e a R. Terceiras para passar oito horas de duração. E ok, ternos. Aqui tem que debater a volta de Jacob e a R. Bora lá então, continuando. Não há absolutamente nenhuma razão para que Jacob volte para R. Eles o prenderam em um retrato por anos. Concordo. Parece improvável. Foi o que eu pensei. Mas Tulipe e Barnaby citaram possíveis motivos para que o Jacob tenha voltado para R. Essa é a primeira vez que vemos nosso pai em um bom tempo. Sei que meus pais não foram os melhores. Mas eu ainda daria qualquer coisa para falar com eles de novo. Mesmo depois de tudo que eles fizeram. Olha, esse ângulo de família é fofo e tal. Mas talvez o Jacob só esteja cheio do Ministério agir como se fosse o dono de tudo. Eu mesmo estou. Sempre nos dizendo o que fazer e o que não fazer. Ele de fato disse que se o Ministério fosse mesmo corrupto, não seria tão ruim assim dar uma limpada geral. Eu concordei com ele. Se há oficiais corruptos no Ministério, então alguém tem que cuidar deles, não tem? Alguém tem que enfrentar a corrupção, Ficeloi Axis. Nunca pensei nisso sob nenhuma dessas perspectivas. Então é bom que você tenha decidido discutir com a gente. Foi assim no lugar do Jacob, Ficeloi. Por que ele se juntaria a R? Mano, é muito curioso isso. Realmente é muito contraditório, né? Tipo, a R literalmente prendeu ele realmente no retrato lá por anos. E agora ele quer se juntar a R. Não faz nenhum sentido isso. Não, ainda não faz sentido que Jacob se junte a R. Não importa que o líder seja o meu pai, a R é responsável pelas mortes de Ron e Duncan. E eles me sequestraram. E tem essa também, sequestraram a Corey. Neste caso, os Ficeloi não justificam os meios. Nós conhecemos o seu pai. Ele é traiçoeiro, manipulador. Acho que ele convenceu o Jacob de alguma maneira. Será que prometeu algo a ele? A única forma de saber qual foi a motivação do Jacob, com certeza, é perguntando a ele. É. Só isso mesmo. É a única maneira mesmo. Você tem razão, Kiara. Vou falar com o Jacob. Preciso saber o que o levaria a voltar para a R. E ok, então. Para lá que nós iremos, né? Falar com o Jacob. De novo. Fale com o Jacob. Agora eu estou ocupado. Podemos conversar mais tarde. E ok, temos 4 horas de espera. Não é tão agora, né? Que a gente vai. Vai realmente mais tarde. Descubra porque Jacob voltou a fazer parte da R. Fale com o Jacob na margem do lago. E ok, temos aqui então 4 horas de espera. E bora lá então para a nossa última tarefa que nos resta, que é o Quero Burn nocauteado. Como assim nocauteado? Meu Deus. Sobre o que queria conversar comigo, professora McGonagall? Sobre o professor Quero Burn, detrás das criaturas mágicas. Infelizmente, ele acaba de se ferir gravemente. De novo. Deus do céu. Essa não? De novo não? Ele tá bem? Tá ferido gravemente. Está, mas não poderá retornar às suas atividades por um tempo. Nós providenciamos alguém para substituí-lo, mas há outras responsabilidades que exigem atenção. O que você acha de assumir alguma das funções do professor Quero Burn enquanto ele se recupera? Seria um prazer, professora. Pode contar comigo. E ok, né? Temos aqui então várias estrelas para coletar. Nossa senhora, né? Nosso personagem é escravo de todo mundo quase, né? Mas ok, né? Com o poder de edição, bora lá encerrar todas essas estrelas. Pronto, e ok. Terminamos aqui então de pegar as estrelas. Bora lá então encerrar. Os deveres do professor Quero Burn foram cumpridos sem incidentes. Parabéns. Não foi nada, professora. Foi um prazer ajudar. Ele está melhor? Está se recuperando bem. Logo voltará a dar aulas. Ainda bem. Ele está sempre se machucando. Ossos do ofício. Como diria o professor Quero Burn. O meu conselho é simples. Ao alimentar uma criatura mágica, cuidado com os dedos. Pois é, é exatamente o que ele sempre fala em toda aula, né? Incrível. E ok, terminamos aqui então a tarefa de Hogwarts, né? Quero Burn nocauteado. Você ajudou a cuidar das criaturas do professor Quero Burn enquanto ele se recuperava de mais uma lesão. Mais uma cicatriz aí pra coleção dele. E ok, então, né? Terminamos aqui a tarefa. Bora lá agora então continuar a nossa história e ir pra nossa última parte desse capítulo, né? Sim, bora falar com o Jacob. Dessa vez ele não está aqui esperando. Jacob concordou em se encontrar comigo aqui. Vou só lançar Vermilhos. Vermilhos. Lá vai a luz vermelha de novo. Ninguém estranha, né? Ninguém estranha que sempre sai luz vermelha da margem do lago. Você parece estar mais disposto a conversar ultimamente. Já pensou sobre a oferta do papai para que você se junte a R? Isso é a partir do motivo pelo qual eu pedi para nos vermos. Primeiro, quero saber por que você decidiu voltar para R, especialmente quando sabe do plano deles de usar controle mental. Quer dizer, eles estão usando o controle elemental pra fazer oficiais corruptos do ministério se aposentarem. Talvez se eu soubesse o que te levou a se juntar a R e se me ajudasse a tomar a decisão. Particularmente, não acho que haja um bom motivo que justifique. É por isso que eu quero saber. Bem, eu certamente voltei por um motivo. Vou te dizer exatamente por que eu voltei para a R. Ok, vamos ver. Curioso, curioso. Ouço os motivos do Jacob. Cinco estrelas pra passar, três horas de duração. E beleza, temos aqui então de ouvir os motivos do Jacob. Bora lá então, continuando. Os comissais da morte escaparam da punição, Finsaloy. O ministério não está cumprindo bem o seu papel de nos proteger. Foi por isso que eu voltei para a R. Se o ministério não vai fazer o que é certo, então alguém tem que fazer. Papai realmente me contou sobre alguns dos comissais da morte que escaparam da punição. Então você já sabe por que eu voltei. Digo, caramba, aquela madame Umbry usou verita sério em mim. É ilegal usar verita sério durante o julgamento na Suprema Corte dos Bruxos. E quantas provas você precisa, Finsaloy? Bom, e sabemos que tudo isso daqui parece que não vai funcionar. Porque a história ainda não aconteceu de Harry Potter, da história do menino Harry. Ainda vai acontecer e ainda existem esses caras aí, esses corruptos. Você certamente entende, a essa altura, que o ministério é corrupto. Eles só se importam com eles mesmos. É, eu não diria que todo o ministério é corrupto. Acho que talvez a maioria, não sei. Não dá pra generalizar também, né? Alguns, eu acho que são tranquilos, né? Assim como o Moody, a gente já obviamente sabe que ele não é nada corrupto. Talvez o Elton, né, também não seja. A ideia é quase... Mano, eu não sei, pelo menos eu não desconfio nada dele. Mas claro que tem, sei os corruptos mesmo. Você está errado, Jacob. Madame Umbry e os comissais da morte não representam todo o ministério. E o olho tonto. E o Sr. Weasley. É verdade, tem o Sr. Weasley também, inclusive. Ninguém disse que era o ministério todo. Mas uma ou duas maçãs podres podem estragar todo o cesto, Finsaloy. Jacob. Alguém precisa lidar com o ministério e R é o único grupo à altura da tarefa. Vamos testar a criação de Ryusaki em breve e tudo ficará melhor. Você verá. Vocês vão testar o dispositivo, mas o papai disse que ele precisava... De um legilimens poderoso. Posso não ser tão poderoso quanto você, mas ainda são legilimens. Putz, é verdade, né? É verdade. E como você tem sido tão teimoso ultimamente, decidi tomar uma atitude e oferecer minhas habilidades. Você vai ajudar o papai a usar controle elemental em alguém? Os fins justificam os meios, Finsaloy. Meu Deus. É uma pena que tenhamos chegado a esse ponto. Mano, quer ver? Eles vão acabar... Eles vão querer usar isso daí na gente? Pra fazer a gente entrar pra R, né? Sei lá. Vamos testar o dispositivo com ou sem você. Nossa, mano. Jacob. Oh, não. Não pode deixar que eles testem aquele dispositivo. O ministério pode estar em perigo. E ok. Terminamos aqui então o capítulo 50, né? Momento decisivo e, mano, tá cada vez... Aqui, ó. Tá prestes a explodir tudo, né? Toda a história vai tudo pros ares daqui a pouco. Que, nossa senhora, que logo, logo essa bomba tá explodindo nas nossas mãos, né? Que, pelo amor de Deus. Mas ok, né? Então, é isso. Terminamos aí mais um capítulo, né? E ok, né? Então, vou aproveitar pra gente já... Esse é o vídeo por aqui, né? Então, semana que vem a gente tá aí de volta, né? Aqui no mesmo horário. No mesmo... No mesmo bate canal. No mesmo bate horário, não é mesmo? Domingo, duas horas da tarde. Semana que vem, estamos aí de volta. E ok, então, vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui já. Então, agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Então, pessoal, se vocês curtem o conteúdo do canal, né? Ajude o canal, apoio dele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também, se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui no canal a partir de R$2,99 ou se tornar um sub lá na roxa, que se você tiver sendo outra Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E também, você pode mandar um pix aqui em todo o vídeo na descrição eu deixo uma chave pix. Então, se você quiser mandar o valor simbólico, um cafezinho ajudaria imensamente. E fazemos lives lá na roxa e lá na verde, né? De segundas às sextas-feiras, a partir das 18h às 18h30, né? Com cada dia da semana jogando um jogo diferente. Então, se você quiser ir lá trocar uma ideia ou ver o jogo em primeira mão, é lá que você irá encontrar, né? E também temos um servidor no Discord, né? Que se você quiser receber todas as notificações de quando sai vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entra ao vivo, é lá que você irá encontrar, né? E também, né? Você pode interagir com o pessoal da comunidade também. E por fim, né? Todos esses links estão no nosso primeiro comentário fixado que lá você encontra desde a playlist do jogo que você está assistindo até as nossas redes sociais, né? Então, já aproveita. Se você não segue a gente, já aproveita, desce lá e segue a gente em todas elas. E é isso. Até, pessoas. Até a próxima. Fui! E ok, se você estiver assistindo o vídeo até aqui digite dispositivo no começo do comentário pra saber que você assistiu o vídeo até o final. É isso, então, pessoas. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho